Oi família, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como estou preparando aqui o pão de Santo Antônio, lembrando que no vídeo de hoje estou mostrando a vocês como eu fiz o ritual de Santo Antônio, para quem viu a publicação lá no Instagram, aqui no canal, que eu estou fazendo um ritual de Santo Antônio, uma mesa de Santo Antônio, voltada para energia de trabalho, energia de emprego, então coloquei o nome de todas as pessoas que comentaram nos posts, comentou lá no Instagram, aqui no canal, e estou mostrando aqui pra vocês como eu fiz todo o ritual, do início ao fim, eu espero que vocês gostem, caso vocês querem saber da receita, dos ingredientes que eu te utilizei, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar, só deixar no comentário desse vídeo. Santo Antônio, ele é um santo que muitas pessoas utilizam a energia dele para amor, para casamento, ele é um santo casamenteiro, é o santo dos milagres, mas também eu tenho uma experiência muito boa com ele envolvendo o trabalho, e quando eu tinha muita dificuldade de ter um trabalho de carteira assinada, um trabalho fixo, recorri a ele e ele me ajudou. Então, podemos também utilizar a energia de Santo Antônio para também ter um emprego, para também ter um trabalho fixo, então esse trabalho até hoje, eu ando aprendendo muito, e eu tenho certeza que se estiverem com fé também nele, ele vai ajudar vocês, que ele é um santo, que ele nos atende, ele nos socorre, ele faz um milagre em nossas vidas, mas também temos que fazer nossa parte, né, de correr atrás, entregar currículo, não desistir, se qualificar, é sempre ele buscar ter o nosso, né, o nosso trabalhinho, o nosso dinheirinho, e é isso. Bom, muitos vão se perguntar o porquê o pão, então, esse pão, ele é uma oferenda universal, ele é presente em várias culturas, várias religiões, santos, entidades, etc., naquela época o pão, ele era muito presente, ali para, né, acabar com a fome das pessoas, da população, das aldeias, e do povo, né, era feito muitos pães, e o pão, ele se tornou uma comida universal, onde ele é presente em várias culturas, várias tradições, é, todo lugar do mundo tem ali essa maneira de fazer o pão, então, é, o pão, ele foi muito associado à semaferenda universal, em que os santos, entidades, gostam muito, tá, não são todos que gostam de pão, tá, aí sim que vem a história do santo, que você quer ali oferendar, mas, geralmente, a grande maioria aceita, é, oferenda de pão, então, eles gostam muito que você prepare o pão nas suas próprias mãos, tá, mas nada impede de comprar um pão já feito na padaria, e oferecer para o seu santo, pode ser qualquer tipo de pão, aquele pão de sal, pão suíço, etc., o pão que a gente come no dia a dia, ou, então, você mesmo preparar em casa, até mesmo, também, para ritual de Santo Antônio, ritual de amor, também ele aceita pães doces, assim, colocando morangos em volta, maçã vermelha, também dá para fazer dessa forma, se vocês quiserem, pode fazer um próximo vídeo, é, mostrando a vocês como vocês podem fazer, essa oferenda para, esse ritual para Santo Antônio, envolvendo a energia do amor, só comentarem nesse vídeo, que eu faço um próximo, é, ensinando a vocês, a fazer um ritual de Santo Antônio, para trazer a energia do amor, de terem o amor na vida de vocês. Eu gosto de fazer com bastante cuidado, eu faço esses desenhos no pão, todo ano, eu sempre faço essa oferenda, eu faço um pão parecido, mudo os desenhos, faço esses cortes, para poder o pão ficar diferente, né, e assim, gente, o pão ficou muito cheiroso, muito cheiroso mesmo, ele cresceu bastante, ele, pessoalmente, nossa, o perfume do pão, muito bom, vocês têm que, nossa, é que não dá para transmitir, né, mas o pão ficou muito cheiroso, e o ritual foi um ritual muito bom, muito belo, com energia muito forte, e a presença desse santo é uma presença surreal, vocês, ai, saibam, bem que vocês não podem, é, sentir e nem ver, né, mas foi lindo, ó como que ficou lindo, gente, ele cresceu bastante, ó, não precisa ficar bem assado, igual eu deixei, tá, ele ficou moreninho, vocês já podem tirar, aí vai da forma que vocês desejam. Agora eu vou preparar a defumação, essa é a defumação de prosperidade, então, eu usei anis estrelado, cravo da índia, louro, para poder fazer ali a defumação, para atrair a prosperidade, a abundância do ouro, da prata, é, tudo envolvendo a energia de dinheiro, porque o ritual de hoje, de santo Antônio, é para envolver emprego, né, ter uma renda fixa, ter um trabalhinho ali, que você possa ter o seu, seu ganha-pão, né, então, eu estou aí fazendo a defumação, no caso, estou preparando os ingredientes, para fazer a defumação, e atrair a prosperidade para todos que colocaram o nome no ritual, mas vocês também podem fazer na casa de vocês, é só utilizar o mesmo ingrediente que eu estou utilizando, e fazer a defumação, quando é para atrair a prosperidade, a gente tem que fazer de fora da sua casa, da porta de entrada, para os fundos dos cômodos que tem na sua casa, tá, e quando é para limpeza, descarrega do fundo para frente, aí agora eu estou montando a mesa de santo Antônio, coloquei a imagem que eu tenho, olha como o pão ficou bonito, gente, está muito bonito, coloquei ali uma taça de água, água na purificação, também coloquei vinho, vinho também é muito ligado à vida, é, coloquei ali, né, o pratinho, com o nome de todas as pessoas que comentaram na publicação, comentaram no post, aí estou colocando, coloquei também em cima ali a vela de sete dias branca, agora estou fazendo aqui a defumação montar, que eu montei, e ficou lindo, olha, defuma com a rua da igne, defuma com as ervas da jurema, defuma com a rua da igne, defuma com as ervas da jurema, defuma com a rua da igne, com a decrim, beijuim, alfazema, defuma com a rua da igne, 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 vamos defuma, alta de fé, defuma, estou defumando, eu estou incensando, estou defumando, eu estou incensando, a casa do bom Jesus da Lapa, a casa do bom Jesus da Lapa, nossa senhora incensou o seu altar, para os seus lindos filhos ensinar, mas eu incenso essa aldeia de caboclo, para o mal sair, e o bem entrar, para o mal sair, e o bem entrar, estou defumando, eu estou incensando, estou defumando, eu estou incensando, a casa do meu bom Jesus da Lapa, a casa do meu bom Jesus da Lapa, nossa senhora incensou o seu altar, para os seus lindos filhos ensinar, mas eu incenso essa aldeia de caboclo, para o mal sair, e o bem entrar, para o mal sair, e o bem entrar, salve, defumação, salve. Eu defumei, defumei, mas foi com as ordens de Oxalá, eu defumei, defumei, mas foi com as ordens de Oxalá, para todo o mal que aqui se encontra, ou leva para as ondas do mar, Salve, defumação. Bendito seja Deus, em seus anjos e em seus santos, ó Santo Antônio, lírios entre os santos, vossa amor a Deus e caridade, por vós irmãos, por vós dignos quanto da terra, de possuir poderes milagrosos, e incentivado por este pensamento, eu te imploro que obtenhas para mim a oportunidade de caminhos abertos, para uma vaga de emprego, para que esteja um emprego fixo, uma boa remuneração, em que todos que aqui colocaram o nome, e até mesmo aqueles que por algum motivo não conseguiam colocar os seus nomes, que possam ter a benção de ter o seu emprego fixo, consiga ter ali a sua estabilidade financeira, para que não falte alimento em suas carnes, em sua comida, que Santo Antônio possa conceder essa benção para todas as pessoas, para que eles possam ter uma oportunidade de ter um trabalho digno, e com uma remuneração boa. Ó gentil e amoroso Santo Antônio, cujo coração estava sempre cheio de simpatia humana, faça o meu pedido, aos ouvidos do dodo menino Jesus, a quem carregaste com amor, em vossos braços, e a gratidão, meu coração entrego ao menino Jesus, pelos benefícios que vós concedeu. Ó querido Santo Antônio, Amém. E assim gente, foi a minha mesa, que eu montei para Santo Antônio, e compartilhei com alguns de vocês, aqui na página, e no YouTube também no canal, sobre a mesa que eu queria fazer para Santo Antônio, tudo voltado a energia de prosperidade, tudo voltado a energia de ter um emprego, de ter um trabalho fixo, de ter uma estabilidade financeira. Claro, também, você não pode ficar dentro de casa, parado, deitado, esperando o emprego bater na sua porta, né? Mas, aqui, o Santo Antônio vai dar uma direção, vai dar um caminho, para que você tenha grandes chances, de conseguir o seu emprego, conseguir aquele tão certo trabalho, que você almeja, que você está galgando, né? Então, o Santo Antônio vai dar, vai dar aquela luz, vai dar aquela clareza, e vai te ajudar a você conseguir o emprego, o mais breve possível. Tenham fé, acredite nesse santo, tenha certeza, que ele irá ajudar a todos vocês, tá? É, aqui, comecei uma homenagem, fiz tudo voltado à energia, né? Como falei para vocês, de prosperidade, de abundância, de dinheiro, é, tudo, um pensamento muito focado, na questão de trabalho, que é o foco, da mesa de hoje. Preparei um pão, feito em minhas próprias mãos mesmo, com muito amor, muito carinho, e aqui, eu estou oferecendo para Santo Antônio, e pedindo por todas as pessoas, que é que colocaram nos seus nomes, e também naquelas pessoas, que por algum motivo, não conseguiu colocar o nome a tempo, mas, e você que está aí assistindo esse vídeo, também deve ser empregado, e tal, é, espero que de alguma forma, também, eu possa estar transmitindo uma energia, de positividade para você, vocês também podem fazer na casa de vocês, preparar um pão, ou até mesmo, comprar um pão na padaria, colocar uma taça de vinho, ou uma taça de água, oferecer para Santo Antônio, pedir ali, a benção de ter um trabalho, de ter, ou, uma renda fixa, né, Santo Antônio, também, ele é muito voltado, a energia de amor, né, energia de casamento, ele é muito conhecido, como casamenteiro, né, o santo dos milagres, também, muito voltado para isso, porém, hoje, a energia que eu estava utilizando, de Santo Antônio, é a energia de um trabalho, a energia de ter um emprego fixo, para todos aqueles, que quiseram, é, participar, colocar os seus nomes, e você que não quis ir colocar, também não tem problema, tá, vocês podem também, fazer na casa de vocês, que eu tenho certeza, que vai acontecer, façam com fé, acredita, qualquer dúvida, que vocês tiverem, comente aqui nesse vídeo, que eu estarei respondendo a todos, tá, o vídeo é ficando por aqui, desejo que Santo Antônio, Deus, é, dos orixás, dos guias, dos mentores, possam conceder a vocês também, é, paz, saúde, prosperidade, abundância, do ouro e da prata, que consiga ter um trabalho fixo, que consiga realizar o sonho, e o objetivo de vocês, e que nunca falte o alimento, na casa de vocês, o vídeo é ficando por aqui, desejo muito axé, na vida de todos, um beijo, e até a próxima. E até a próxima.